Oi pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu sou o El Bentes. Deixe a peça pra você deixar seu like, pra você que não é inscrito, se inscreva no canal. Comenta muito aí embaixo se você gosta de alguma música daqui e tal. Ou do meu gosto musical, né? Se você gosta de alguma música. Ou qual é uma música que vocês conhecem. Deixa eu aditar um pouquinho aqui a câmera. Aí tá melhor. Que vocês conhecem que... Ele fica... Que é bem legal, entendeu? Aí o que acontece? Tô com essa camisa aqui. Ai, gostei que você gostou dessa camisa, gente. É bem bonita. Gostei da cor dela. É um rosa. Parece um vermelho, eu acho, na tela. Não sei. Mas enfim. Voltando aqui. Deixa eu voltar aqui que eu me perdi. Então, pra você deixar seu like. Pra você que não é inscrito, se inscreva aqui, tá pessoal? Comenta muito aí embaixo e seja bem-vindo. O que acontece? Hoje eu vou estar fazendo um vídeo de... A minha playlist favorita das brasileiras. Gente, as músicas que eu mais escuto, elas são... Eu gosto muito das letras das músicas e da... Da melodia em si. Então, elas são bem românticas e... Com umas letras bem bonitas. Mas enfim. Vambora lá pro vídeo. Eu ia... Deixa eu ver aqui. Eu ia colocar aqui no celular da minha irmã pra tocar. Mas só que o celular dela não tá com probleminha. Aí o que acontece? Vamos lá. A primeira música, pessoal, que eu quero falar pra vocês que eu gosto. Que eu gosto muito de escutar. É... É... Era uma vez... Da... Que é o Smith. Tô com uma colinha aqui. Era uma vez da... É o Smith. Gente, essa música é muito legal. Não sei se vocês já... Escutaram ela já. Aí... Se possível, eu vou estar colocando um pedacinho da música aqui pra... Pra tá tocando enquanto eu falo com vocês. Aí... Pra vocês escutarem. Se vocês conhecem essa música, vocês falam aqui. Comentem aqui embaixo. Ou o que vocês acham dela. Entendeu? Porque eu gosto muito dessa música. Era uma vez. Da Kelly Smith. Segunda música, pessoal. Que eu gosto bastante. É... Lei da Vida, da Sabrina Lopes. É uma música que eu já escuto ela já faz uns dois anos. Ela tem um pouquinho de tempo aqui que foi gravada. Mas é uma música muito bonita. Ela fala... Se vocês falarem isso dessa música. Essa música, ela assim... Fala muito da vida, da realidade. Entendeu? Da importância do que é alguém na sua vida. Em alguma coisa assim. Referente a... Algum... Alguma ligação. Algum vínculo com alguma pessoa. Então essa música é boa. Terceira música. E gente, essa música eu escutei ela quando eu era criança. Mas a letra é muito bonita também. Que é... Um Anjo Veio Me Falar de Rude. É uma... Gente, foi uma febre em 2002. Quem é... Quem foi fã dessa... Desse grupo aí? Comenta aqui embaixo. Que... Vocês vão estar me falando isso. Se vocês conheceram ela ou não. A música... Algum Anjo Veio Me Falar. Tá bom? Essa música é muito bonita. Tipo... Gente, a letra dela é muito boa. Muito ótima mesmo. Quarta música. Gente, a quarta música de hoje. Olha só um vizinho que eu escutando aí. Cara da moto. Quarta música, gente. É do Gustavo Mioto. Impressionando os Anjos. Gente, essa música... Ela fala assim de um... Na verdade, essa música, ela tem em si... Ela fala sobre... Uma família. Que no caso, a mulher... A mulher do... Do rapaz. Ela acabou... Falecendo e... Ela foi um... Foi... Ela morreu. Ela faleceu. Aí tá. Aí o homem vai, chega pro trabalho. Ele tem eles que vão nos filhos. Aí... Nisso... Ela foi... Conta a história... Uma história em forma de canção. Assim... É... Bem legal. Bem legal mesmo. Tá bom? A próxima música, pessoal. É... Da Jessie e Joy. Eu não sei se é bastante conhecida. Eu escutei ela por acaso. Através de uma novela que tava passando no... Na televisão. É... Corre, corre. Coração. Aí... Essa música é muito bonita também. A letra dela. Assim... Se vocês quiserem escutar, tem a versão em português também. A versão em português... É... Se vocês colocam lá bem assim... Eu só queria te amar... Ou Corre, corre da Gabi Lutai. E eu só queria te amar é da... Cantora Laís. Aí... Outra música também que eu acho muito... Eu gosto muito, assim, tipo... É uma frase que é uma palavra que eu me descrevo bastante. Acredito que eu não sei se vocês também vão concordar se essa palavra define vocês. Assim, pessoal, se tiver alguma palavra em si, uma letra, uma palavra... É, uma palavra, não é uma letra... Uma palavra que descreve vocês, vocês comentem aí embaixo. Aí essa música, assim, tipo... É muito bonita. Ela fala sobre a realidade, sobre vencer os problemas, dificuldades, os desafios. Que é a música indestrutível de Pablo Vittar. Gente, essa música, assim... Nossa, eu amo essa música de Patião. Amo muito. Essa música é... Muito linda. A letra dela, assim... E a palavra, assim, que hoje em dia, assim, eu gosto de me descrever... É indestrutível. Essa palavra, assim, é uma palavra muito forte, assim, que... Tipo assim, por mais que as coisas venham na vida de vocês... Na minha vida, na vida de cada um que vocês vão assistir esse vídeo... É... Não tem como a gente parar, entendeu? Tipo, não tem como, assim... É um problema ser maior que Deus e nos vencer porque pensa com a gente. Então essa palavra, assim, é uma palavra muito bonita. É indestrutível. Eu gosto muito dessa palavra. Outra música, também, que eu gosto muito é Pequena Flor, de Gabriel Elias. Mas... Tem um porém. Eu gosto de ouvir essa música na versão nova. Que, no caso, são covers. Que é Raquel e Guilherme. É de um... Uma novela. Eles são... Eles são personagens, assim, né? De uma novela. Então eles regravaram essa música pra participar da novela. Então... É... Eu gosto dessa música, da Pequena Flor, do Gabriel Elias, pela nova versão. Porque, tipo assim, eu discutei mais pela versão de agora. Então, né? Eu discutei com a versão de agora. É... Outra música. Eu acho que você já deve ter citado essa música. Piloto Automático. Essa música é muito legal. Tipo, eu gosto bastante dela. Ela é bem ótima. Piloto Automático. Ela fala sobre... Eu preciso sorrir mais. Abraçar... Abraçar meus pais. Conversar um pouco. Conversava um pouco. E me socializar. Eu escutei essa música algumas vezes. Assim, a letra dela... Ela... Quando eu escutei a primeira vez, eu achei muito bonita. Eu escutei, assim... É uma das músicas que eu escuto também. Mas, assim... Entre o ranking, ela é uma das últimas que eu escuto. Então... Ela não é a que eu escuto muito, muito, muito. Mas eu já escutei a letra. E achei muito bonita. Então eu quis colocar aqui no meio também. Tá bom? É... Flo... 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 Flo e Beija-Flo. De... Como que eu não dava do cantor aqui? Flo e Beija-Flo. Do Henrique Juliano. Acredito que é dessa música. Essa música é muito bonita. Não sei se vocês já escutaram a letra dela. Mas acredito que sim. Se alguém escutou aí, comenta aí embaixo. Flo e Beija-Flo. Essa música é muito bonita. Me lembra o tempo do curso. Quando eu tinha uma amiga que no último dia de... Que eu tava estudando dia a dia. Aí a gente tá... Aí essa música tocou. Lá na rádio. Lá do curso. E... Ficou. No dia da nossa despedida. Que eu ia pra noite. E ela ia ficar de manhã. Porque eu tinha começado a trabalhar. Na época. Aí eu tinha que trabalhar na época de dia. Aí eu tive que mudar pra noite. O curso aí a gente teve que separar. Nesse dia tocou essa música. Gente, essa música aqui... Valeu Amigo. Gente, essa música aqui é pro... Dedico ao Rogério. Valeu Amigo. Do cantor é Pequeno e Menor. Que é o nome que tá lá. Então essa música assim é muito bonita. Eu gosto muito da letra dela também. E assim... Sempre vai ter uma ou duas pessoas. Tirando a nossa família. Mesmo que vai nos ajudar no que a gente precisar. Então essa música assim... Valeu Amigo. O tema dela. Então vocês já sabem. Eu acho que vocês conhecem. Não sei. Mas... Só o tema já diz do que se refere essa música, né? Gente, aqui a próxima música... É... Seu Sorriso. Da Sabrina Lopes. Acho muito bonita a melodia. É bem... Eu gosto das melodias que ela canta. É bem legal. Aí é que... Gente, essa música é meu abrigo. Do cantor Melin. Acontece. Essa música eu também só comecei a gostar dela. Pela regravação de covers. Que eu achei... Particularmente eu achei que ficou bem melhor. Do que... A música original. Assim, eu posso... Não posso estar errado assim. Em questão de opinião, talvez. Talvez alguém concorde com isso. Ou talvez não. Cada um tem uma opinião diferente. Mas na minha opinião. Eu gostei da versão... Dos covers. Que ficou bem melhor. Assim, a interação. A melodia. E também assim... A combinação de vozes. Ficou bem melhor. E assim... O toque também. Porque o toque do som original... De meu abrigo eu não gostei muito. Mas já o... O... A regravação de covers. Eu achei que ficou bem melhor. Porque assim... Assim também tem algumas músicas que ficam bem... Lindas. Em regravação de covers. Eu já... Eu assisto muito pelo YouTube. Confia em mim. Confia em mim. Confia em mim também. É uma... Música bem bonita. Também é da Sabrina Lopes. Sá, gente. Confia em mim. É da Sabrina Lopes. E é uma música bastante bonita. Aí... Escutem aí um pouco dela. É uma letra bem bonita. Eu gosto dessa música. Pessoas magoam por nada. Amores se perdem na estrada. Eu não sei mais, não. A vida tornou-se um negócio. E nada é recípio consórcio. Essa música é muito bonita. Eu gosto dela, assim... Da letra dela. Apesar que ela tem, acho que, menos de dois minutos de gravação. Mas é bem bonita. Eu gosto também. Gente, a outra música aqui... Estou fazendo usando a Caolinha, tá, gente? Para poder falar com vocês. A última música aqui agora está no... Aí tocando bastante. Eu acho que vocês agora, recentemente, escutaram bastante ela. É Girassol. Essa música aí foi feita pelo... E foi gravada junto com a Priscila Alcântara. Essa música é muito bonita, gente. Ela é... É uma das músicas ótimas. Eu gosto muito de escutar ela. Vocês sabem que eu tô tomando banho. Eu canto várias músicas, gente. Quando eu tô tomando banho. E quem canta no chuveiro aí, comenta aqui embaixo. Porque eu canto bastante. Então, gente. Essa foi, assim, as músicas que eu mais escuto. Ou que eu já escutei bastante na minha vida. Eu tenho mais... Teve mais músicas, mas só que eu não conseguia falar todas aqui. Mas, assim, eu também peço pra vocês. Se vocês tiverem alguma música bonita que vocês acham, que vocês gostam. Escreva aqui o nome da música e o cantor que eu vou estar vendo nos comentários. E eu vou estar escutando também, tá bom? Então, eu peço pra vocês aqui. Comenta aí embaixo. O que vocês quiserem. Também, assim, gente. Me dá sugestões de vídeo. Vocês podem escrever aí embaixo sugestões de vídeo que você quer fazer. Ah, eu, Pintos, eu quero que veja você fazendo esse tipo de vídeo. Sobre esse tema. Dá sugestões aí, gente. Porque, assim, vai me ajudar muito a desenvolver mais vídeos e conteúdo aqui pro canal. Através da ajuda de vocês. Tá bom? Então, esse foi, assim, a playlist brasileiras que eu gosto, assim, muito. Tem mais músicas, mas eu separei as melhores que eu gosto e trouxe aqui pra vocês. Se você se identificou ou já ouviu algum tipo de música desse tipo, você só comenta aí embaixo. Fala pra mim que eu vou estar lendo e vou estar respondendo também, tá? Tá bom? Então, é isso, pessoal. Mais uma vez, se inscreva no canal. Deixe seu like pra fortalecer aqui a família, tá, pessoal? Comenta bastante. Compartilha o vídeo, tá bom? E muito obrigado por todos vocês que estão aqui presentes comigo. E é isso. Um grande abraço pra todos. Um grande beijo e até o próximo vídeo, tá? Valeu!